Nessa canção, quero dedicar principalmente para as mulheres. Essas mulheres que investem em um relacionamento, apostam tudo e de repente o cara não é aquilo que você imaginava. Porque na maioria das vezes, gente, a gente sofre mais do que o parceiro. Mas para com isso. Chegou a hora de pensar em nós. E quando não der certo, joga fora. Procura outro. Liga para ele então e diz assim... Te dei meus beijos quando você me perdi. Te dei meu corpo quando estava afim. Fiz coisas absurdas de se fazer. Por esse amor só não matei e nem roubei. Até dos meus amigos eu me afastei. Deixei de lado tudo que sempre gostei. Lutei para ser bem mais do que você sonhou. E em troca recebi a dor. Me joga fora como se fosse um pedaço de papel. Quando me encontra, vira a cara. Finge que não me conheceu. Hoje eu não sirvo, eu não presto. Não sou nada pra você. Mas duvido que encontre um outro alguém melhor que eu. Até dos meus amigos eu me afastei. Deixei de lado tudo que sempre gostei. Lutei para ser bem mais do que você sonhou. E em troca recebi a dor. Me joga fora como se fosse um pedaço de papel. Quando me encontra, vira a cara. Finge que não me conheceu. Hoje eu não sirvo, eu não sirvo, eu não presto. Hoje eu não sirvo, eu não presto. Não sou nada pra você. Mas duvido que encontre um outro alguém melhor que eu. Me joga fora como se fosse um pedaço de papel. Quando me encontra, vira a cara. Finge que não me conheceu. Hoje eu não sirvo, eu não presto. Não sou nada pra você. Mas duvido que encontre um outro alguém melhor que eu. Duvido que encontre um outro amor melhor que o meu.